Os sorteios dos campeonatos da Associação de Futebol de Santarém foram adiados para 18 de agosto devido às desistências de alguns clubes. Oficialmente, a Associação tem conhecimento que o Ceixa e a Bitureiras, da 1ª Divisão Distrital e União Desportiva da Chamusca, da Divisão de Honra, não vão ter futebol sénior. Mas temos a 1ª Divisão Distrital, desistência efetiva do Ceixa e do Bitureiras. E temos na Divisão de Honra o Chamusca. E são os únicos três clubes confirmados com um documento na Associação a dizer que prescinde do seu lugar nas provas obrigatórias da Associação de Futebol de Santarém. Quais serão as razões para essas desistências? Portanto, isso é como nós temos falado. Toda a gente tem verificado a situação, que se atravessa o problema, que atravessa o futebol nacional transversalmente, desde a parte profissional até o futebol também maduro, que é o nosso caso. Cada vez há menos dirigentes, cada vez querem responsabilizar menos por essa situação, por dirigir uma instituição. E enquanto não houver uma lei de quadro para o desporto amador, nada disso se resolve. Portanto, os dirigentes de bonévolos que de dia a dia trabalham com amor, como se pode dizer, amor à camisola, com uma alma tremenda para darem tudo por um clube, que depois no final têm graves problemas, enquanto este futebol não for olhado como um futebol amador efetivamente que é. O futebol da região de Santarém atravessa uma grave crise financeira e falta de dirigentes. E, efetivamente, não houver dirigentes porque também lhe falta o apoio financeiro por trás. Sabíamos perfeitamente que, em tempos, quer os municípios, quer as grandes empresas, apoiavam como mecenas, porque é o desenvolvimento do clube mais importante, afinal, da região, da terra, dos vários conselhos onde estavam, e assim já apareciam dirigentes, porque tinham algo para trabalhar. Neste momento tentam, batem muitas portas e não lhe aparece o fundamental, que é essas verbas. Então há crise geral por todo lado. E então os dirigentes vão desistindo dessa evolução. Embora gostem muito da atividade que praticam realmente como dirigentes, mas vão desistindo. Portanto, é esse suporte financeiro que está na base dessa situação. E depois a responsabilização que esses dirigentes têm se estiverem à frente dessas instituições. Claro que isto é um mal que vem de há muito tempo. Grandes erros que se fizeram no passado, e que agora as finanças estão realmente a obrigar a verificar tudo o que vinha do anterior. Erros que se fizeram no passado, que é preciso realmente corrigir. A União Desportiva de Santarém ainda não avançou, se também vai acabar com o futebol sénior. Neste clube reina também uma grande incerteza. Inscrever hoje uma equipa de futebol é cada vez mais incomportável. Esta será também uma ação pesada em termos financeiros para a maioria dos clubes. Neste momento em inscrever uma equipa, grande parte é para o segundo desportivo. Isso acaba bem naturalmente. E este ano fizemos o seu futebol Sandrém. Teve um trabalho profundo sobre esse aspecto. Tivemos até o último momento com as companhias de seguros, numa noticiação terrível, e conseguimos pôr os seguros mais baratos que o ano passado. Em grande parte dos escalões. Agora tem outra parte, que é das inscrições, que vem a parte que a Federação nos obriga. Que é a situação. Claro que por vezes há as transferências. A gente sabe que se fazem loucuras por aí muitas vezes. Clubes com transferências internacionais, que são caríssimas, jogadores estrangeiros, e portanto vivem muito também em cima da média. Agora realmente o que está não tem aumentado, não tem aumentado. A gente verifica a taxa de jogo. Há uns anos esta parte se mantém. Mas são regras e são percentuais impostas pela Federação. Com o sorteio dos campeonatos, adiado para 18 de agosto, a Associação de Futebol de Santarém espera que os calendários possam sofrer apenas uma semana de atraso.